Na tela de sucessos. Eu te conheço desde que eu tinha seis anos de idade. Uma incrível e surpreendente história de amor. Eu sou um viajante do tempo. Filme inédito. Coisas como viajantes do tempo não existem. Se você ficar aqui o tempo suficiente, vai me ver desaparecer. Eu esperei por ele a minha vida inteira. É você. Eu escrevi aqui todas as vezes que você vem me visitar. É estranho demais? Eu acho que é meio mágico. Vamos chamá-la de Alba. Conheceu ela? Ela é tão linda, amor. Pai! Você voltou. Eu perdi o Natal? Você acha que eu queria essa vida? Esse marido que desaparece sem nenhum tipo de aviso? Você acha que alguém ia querer uma coisa dessas? Você tem uma escolha. Eu nunca tive escolha. Eric Banner. Eu não quero que você passe a sua vida inteira esperando. Rachel McAdams. Eu amo você. Te amarei para sempre. Eu não posso ficar. Eu sei. Nesta sexta, 15 para as 11 da noite. No SBT. No SBT.